Senhoras e senhores, amigos e irmãos de Dharma, boa tarde. Primeiramente, gostaria de estenar a minha sincera alegria em poder estar participando deste 56º Congresso Sul-Americano de Senhoras Budistas. Sinto-me honrada e feliz em poder, neste momento, representando o templo, honra, rogante de Oswaldo Cruz, da Regional Paulista, expressar um pouco da minha vivência pessoal, alicerçada nos ensinamentos budistas. Conforme fui apresentada agora há pouco, meu nome é Elisa Tiene Kawakami Takigawa e, na ocasião da cerimônia, na tomada do refúgio dos três tesouros do budismo, que, em Chique, recebi o nome budista de Ronyo Shapo Shibi. Tenho 60 anos, sou casada, mãe de duas filhas, resido em Oswaldo Cruz e venho participando por aproximadamente 20 anos das atividades do templo com o pão-montante de Oswaldo Cruz. Atuando há alguns anos como secretária da Associação das Senhoras Budistas. Quando o monge responsável do nosso templo, reverendo Mário Katiwara, conversou com a presidenta do Bunkio Fujinkai, senhora Yukimi Zutani, sobre a necessidade de se escolher como representante da Regional Paulista para realizar a apresentação de opiniões neste Congresso de Registro, ela me indicou para falar da minha experiência de vida. Confesso que fiquei um tanto temerosa, mas, ao tornar conhecimento do tema deste Congresso, interligação e compreendendo o valor de tudo que recebo desse ensinamento, aqui estou para dar uma pequena contribuição do meu papel, senhora budista, no auxílio à difusão desse ensinamento com o praticante do Nembudo. Outro dia, encontrei uma revista chamada Lei de Saber. da editora Aldo Austar, que tinha como matéria de capa o budismo. Muitas coisas interessantes e uma coisa que me chamou a atenção foram as palavras de um monge sem budista chamado Temo Daico, que dizia o seguinte, Ao nos procedermos, interligados a tudo e a todos, surge um sentimento de cuidado, respeito e apreciação à vida, o que gera bem-estar e relacionamento de harmonia. E é a partir dessa citação que quero interdicionar o meu relato. Venho de uma família humilde, viviamos sem muitos recursos, mas desde que me compreendo como ser humano, recordo-me dos meus avós maternos praticando os situais budistas. E ao ouvir o ensinamento de Buda, que meus avós contavam, meu coração de menina já se preparava para ser o coração sucessor desse ensinamento da verdade. Minha trajetória de vida sempre foi de muita luta e de percepção da importância da ajuda mútua. Desde os meus 12 anos, comecei a trabalhar para ajudar em casa, conciliando trabalho e estudo. Casei-me no ano de 1977, com Paulo Lassaio do Capical, e só então consegui realizar o sonho de uma formação universitária. Já casada, grávida, de minha primeira filha, usei-me a faculdade de letras com muita dificuldade, mas também, com muita perseverança, ingressei-me no magistério. Uma das missões que, ao meu ver, é bastante representativa no sentido de ligar-se ao outro, associar-se ao próximo, proporcionando a melhoria pessoal no aprimoramento de todas as coisas. No ano de 1987, meu esposo, indo em Geosoldo Cruz, Barajussara, Paraná, onde trabalhava, sofreu um acidente automobilístico muito grave, ficando 15 dias no Caliçamá. Ele chegou a ser desenganado por um médico, muitas foram as tribulações naquele momento. Hoje, lembrando esse acontecimento do passado, posso entender que, apesar de que na época ainda não estava frequentando o templo, mas já podia sentir a interligação, a ação interrúptica da sabedoria e a compaixão do mundo amigo, que não deixe de salvar a todos nós, iluminando, fortalecendo, consolando a nossa jornada difícil. Com a ajuda e a solidariedade de muitas pessoas que nos ampararam emocionalmente e financeiramente, foi possível suprir as necessidades de um momento, que não foram poucas. Por isso, agradecemos por podermos superar as desprezências e dificuldades, encontrar com a serenidade, proporcionando pela sabedoria e a compaixão que ouviram a vida. Meu pai faleceu no ano de 1994 e, com a sua partida, meu sentimento de cuidado em relação à minha mãe se identificou. Ela veio morar conosco e, devido a um quadro depressivo, os problemas de saúde se agravaram, como diabetes, prós, e problemas de ácido. Foi outra jornada árdua que, se não fosse o ensinamento budista, com certeza, tudo teria sido muito mais difícil de compreender. Louvo a iluminação de Buda e de suas benevolências compassivas, que purificaram a minha mente e me fortaleceram para o treinamento da dor com serenidade e confiança. Ao relevo minha história, compreendo que todas as experiências sofridas, vividas, edificaram minha conduta no esforço para viver com gratidão e aprendendo o verdadeiro exercício de auxiliar os outros na dedicação ao bem da sociedade, discernindo o caminho correto na propagação do ensinamento budista. Daí, somos todos responsáveis pela transmissão e a continuidade desse precioso legado, que é o caminho verdadeiro para a conquista de uma sociedade de paz e tranquilidade, que começa por nós, na nossa casa, na nossa família, e se multiplica na construção de uma sociedade permeada pela fragança do negrudo, formando sucessores que juntos sigam o mesmo caminho. Agora, gostaria de deixar um pouco da minha opinião em relação à nossa comunidade budista. Reconheço a importância do idioma japonês na divulgação dos ensinamentos budistas, mas, diante da realidade da sociedade líquido brasileira, há necessidade de ter uma adaptação na transmissão do ensinamento para o português, que é a língua oficial do nosso país, garantindo assim uma difusão mais abrangente, abarcando mais adeptos e perpetuando esse ensinamento verdadeiro. Espero que nos próximos congressos e seminários, bem como toda e qualquer agilidade do nosso templo e da nossa comunidade budista geral, o uso da língua portuguesa seja mais competitiva, para que os nossos filhos e netos também possam participar. Finalmente, gostaria de agradecer a todos que contribuíram para a realização deste congresso, a oportunidade de apresentar um pouco da minha experiência pessoal, e agradecer a todos por ouvirem com respeito e atenção. Muito obrigada a todos. Namu Amida Putsu, Namu Amida Putsu, Namu Amida Putsu. Obrigada, senhora Satiko Ishikawa, de Curitiba. Apresentando a região Paraná. Boa tarde, senhoras e senhores. Meu nome é Satiko Ishikawa, conforme fui apresentado. Vou contar um pouco da minha história de como encontrei Amida Putsu. Desde pequena, morávamos com os homens paganos, que eram de tradução budista. Então, seguir o mesmo caminho seria normal. No entanto, aos oito anos, eu e minhas duas irmãs fomos batizadas na Igreja Católica. Ao questionar o meu pai o porquê disso, ele diz que era para não sermos discriminados. Naquela época, todas as escolas públicas tinham aula de ensino religioso, ministrado pelo padre da Igreja Católica. E os alunos que não fossem católicos, automaticamente seriam protestantes e eram retirados da sala e ficavam esperando fora da sala de aula. Dentro de casa, continuávamos praticando o ensinamento do Buda Amida, rezando aqui ou toda noite com a família. Pensem, era muito contraditório, mas a gente achava isso muito normal, muito natural. Nos dias de meio início do meu avô, todos os meus tios e primos moravam perto, vinham à minha casa e rezávamos juntos. Depois que minha avó partiu, minha mãe continuou dentro da mesma tradição budista. Depois de casada, aos vinte e sete e trinta anos, tivemos duas lindas meninas, mas o sonho do meu marido era ter um menino, e quando ele veio foi de uma alegria total. As meninas cuidavam dele com muito carinho e era tão amada, porém essa felicidade durou três meses. Desculpe, nós o perdemos. Foi um período de muita dor e de muita culpa. Eu fui trabalhar e ele tinha ficado com a empregada e achei que tinha falhado como mãe e mesmo os médicos me consolando, dizendo que se ele estivesse comigo, provavelmente eu não teria conseguido salvá-lo, pois ele teve morte súbita. Eu não me resignava e não teria conseguido, desculpa, e não conseguia aceitar o fato. Eu chorava muito e a mãe, que tinha vindo ficar com meu pai, disse que eu poderia chorar a perda, mas que se eu sentisse saudade e não suportasse a dor, deveria rezar o Nemibutsu Namuamidabutsu. Assim eu o fiz. Realmente, toda vez que eu realizava o Namuamidabutsu, vinha a serenidade. Foi quando realmente eu me tornei budista com convicção. Na hora da infelicidade e muita tristeza, fui me fortalecendo e toando Namuamidabutsu. Várias vezes, várias vezes ao dia. Sempre falo para a Oishin-sensei que sei pouco sobre o Jodoshin-shu, mas quero aprender, ouvindo atentamente, o ensinamento do Budamida e compartilhar o ensinamento do Nemibutsu. Assim, termino meu relato. Faço parte do templo budista Rungandji de Curitiba. Muito obrigada. A seguir, teremos a apresentação da senhora Michiko Mada, na cidade de Arasatua, representando a região de Noroeste. Meu nome é Lúcia Michiko Wada Mada. Pertence ao templo Rungandji da Noroeste de Arasatua. A minha trajetória de vida começa pelos meus pais. Como são descendentes japoneses, é importante frequentar o templo budista e aprender ensinamentos do Bud. O templo era conhecido pelo reverente Tessuei Somayana e pela sua esposa Masai Somayana. Tive a oportunidade de conviver bastante tempo com o Somayana Sensei, que é uma pessoa muito carismática, externa e ao mesmo tempo subentente, que atraía muitas pessoas, desde mais jovens até mais de idade. E sua esposa Masai Somayana, sempre alegre, ajudava-nos a fazer essa coisa. Também conheci seus filhos, todos pequenos naquela época. Meus pais gostavam muito de preparar e de alterar. Pois Somayana Sensei, além de monge, meu pai considerou-me um grande amigo. Participei de cinema e ia nos congressos, ajudava-nos quando o homem cai como garçomente. Depois de ter um período, parei de alterar para me dedicar aos estudos. Fiz faculdade ex-satua, me formei e depois de dois anos, fui para o Nemongu e fiquei quatro anos. Não aprendi a falar muito Nemongu, só o básico, mas entendo um pouco. Quando eu fui no Brasil, me casei com Carlos Casomar. E como meu pai fazia parte do membro do Abacai, levou meu esposo para conhecer e aprender esse ensinamento do budismo e também para fazer parte do Abacai no ano de 1992. Mas no ano de 2000, meu pai teve comércio de câncer, pressurigia, mas faleceu. Foi um ano muito difícil para nós. Mesmo assim, minha mãe, eu e meu esposo, continuamos a frequentar o alterar. E nesse período, os Samaiana Sensei e sua família foram embora de La Sabina. E ficamos tristes também, pois foram ondas de convivência juntos. Mas depois, chegou um novo sensei no alterar, reverendo Mário Kajimara. É jovem, desejoso, prestativo e ainda fala bem português. Mas nesse período, não convivi muito com ele, pois tive que cuidar da minha primeira filha, Marissa Noemar. Mário Kajimara, de ser, ficou um pouco em essa turma, mas surgiu uma grande amizade. Casou-se com Noemi Sakai, uma pessoa alegre e muito extrovertida. E sempre encontrando-nos temos e nos comércios a Nekai. O Jinkai é sim. Em 2003, chegou outro sensei no novo alterar, reverendo o dinheiro e o chininho. Também é jovem, sério e o mais difícil, só fala no Nihongo. Aí ficou um pouco complicado, porque ele não conversava em português. Após alguns meses, ele casou-se com Lúcia, Mitsubishi, Minami e Anzinha e Moria Satova no Terá. Aí ficou mais fácil, pois a Lúcia conversou em português. Também não convivi muito, pois tive que a segunda filha, Carolinima e Minami. Chimise, se as poucas, foi aprendendo português com sua esposa, Lúcia. Aí ficou mais fácil, nós vamos no caso. Minhas filhas foram crescendo e comecei a frequentar de novo o Terá. Com o passar do tempo, surgiu o Nityogaku. E minha filha anonimada fazia parte do Nityogaku. Era poucas crianças que participavam, mas sempre a Lúcia se dedicava à extorsão para ensinar budismo às crianças. Tenho um grupo de amigos que são descendentes japoneses e sempre andavam todos juntos. Aí se convidei para conhecer o Chimise Tensei, sua esposa Lúcia, e aprenderam o budismo. Sempre começaram a participar dos eventos, dos cultos, e por isso o Terá ficou com bastante jovens e pais. E surgiu o novo Nityogaku e também Senengaku. Minha filha Maiu entrou no Nityogaku e levou-me para Senengaku. Chimise Tensei já não era uma pessoa muito séria, pois tem a sua esposa Lúcia, que alegre e cativa todos. No ano de 2002, participou no Congresso da senhora Lúcia do Chimise Tensei, mas na parte interna. Como já frequentava durante a vida, minha mãe me preocupou como associada ao Chimise Tensei. Meu esposo faz parte da diretoria e minha mãe é integrante do Chimise Tensei. Um dia minha esposa falou para ir no ano do Chimise Tensei, para saber como funciona o Chimise Tensei. Mas nesse dia, a Assembleia era a Assembleia da Nova Diretoria. Teve a lição do Chimise Tensei, mas disseram que era tranquilo e não acertou. No primeiro ano do Chimise Tensei foi pediçado para mim. Eu ia alterar para ajudar na cozinha, quando tinha eventos e também no dia. E as pessoas do Chimise Tensei me ensinaram com toda a sua experiência, paciência e dedicação a aprender os alimentos que tinham que servir no dia e sempre ouço de juízo das comidas que eram preparadas pela senhora. Também participou em 60 anos do Chimise Tensei e Dersatuba no ano de 2013. No segundo ano do Chimise Tensei, o Chimise Tensei e o Chimise Tensei, a Taichá e a Kononimou, logo no começo do ano. E foi aquela surpresa. Foram 10 anos que ficaram no tempo de Dersatuba, com o palhento de nascimento de Taichá e surgiu uma grande mensagem. Passearam juntos e nos divertiam bastante. Nesse mesmo ano de 2014, chegou o nosso ensino alterado, revelando Josuke Noi e sua esposa Yasuko Noi. Josuke Noi também é jovem, um pouco tímido e miserável. E sua esposa Yasuko Noi é alegre e gosta muito de dançar. Ainda estou no período de educação e tempo de artesatuba. Foi um ano difícil para mim, o Chimise Tensei e o Chimise Tensei ajudou o Chimise Tensei, construção de Sinegica e integrante da Pujinkai. Com pensamento positivo, tudo ia dar certo. Também participou em contato do Sr. Abelice de Maringá no ano de 2014. Esse ano de 2015, é o terceiro ano que faz parte da Pujinkai. Ainda está brilhando a cozinha, você conhece a minha senhora, desde que era a terra mais brilhadora. Tem um carinho enorme, é o mesmo de santo de idade. Nos divertimos muito, estamos muito amizadas. E é esse que tem muito orgulho de ser integrante, Sra. Abelice de Maringá e de Aracatuba. São muito batalhadoras, guerreiros e sempre estão no terá prontas para ajudar a servir de melhor as comunidades. Espero que possamos conviver muitos e muitos anos juntos. Como disse, eu gosto e adoro que a Maringá e de Aracatuba. É isso que convivem em relação com o tempo de luta. Muito obrigada. Sim, muito obrigada. Segui é o Seishinco, Jôzen代表, Osasco-roupu no Tominaga Yoshiko-san. Chamaremos a seguir a senhora Yoshiko Tominaga e Osasco, representando a região da grande São Paulo. Osasco-roupu no Tominaga e Osasco, Osasco-roupu no Tominaga e Osasco-roupu no Tominaga e Osasco. Osasco-roupu no Tominaga e Osasco-roupu no Tominaga e Osasco. Osasco-roupu no Tominaga e Osasco. Osasco-roupu no Tominaga e Osasco-roupu no Tominaga e Osasco-roupu no Tominaga e Osasco. Osasco-roupu no Tominaga e Osasco-roupu no Tominaga e Osasco-roupu no Tominaga e Osasco. Osasco-roupu no Tominaga e Osasco-roupu no Tominaga e Osasco-roupu no Tominaga e Osasco-roupu no Tominaga e Osasco. その後私も町の酒屋の事務所に働きに2年ほどして結婚しました お仕事さんと3人暮らしでした 4年経った時に2ヶ所にあった富永家鮮度のお墓を 1ヶ所にまとめて鮮度代々の農骨堂に来て建てました そして1年過ぎた頃 ひろみ主人がブラジルへ行くと言いました お仕事さんは自分に逃げて行くのかと怒りました 私も反対しましたが10年したら日本に帰ると主人は聞きません 実家の祖母も大反対でしたけど 主人の10年を信じて納得しました とうとうみんなとのお別れの日が来ました その時に祖母は一冊の小さな本を聖典の本です ブラジルの山に入って寂しく日本を思う時には この本を開いて何万多物と唱えなさいと手渡してくれました その本は祖母の方にとって今でも大事にしております 1960年にバイラシュー 自生の植民地に入植しましたが あまりにも土地がわらなくて 入植に免いてサンパオロに引っ越ししました サンパオロに来て 私たちの2世が8年目に誕生し 仕事もいろいろとやってきましたが 幸い桃畑を買うことができ その時には3人の子供がいました 桃の仕事が調子よくいき ブラジルに来て13年目に長女を連れて 日本に放置することができました 旧市府ふるさとの駅には 多くの人が迎えてくれました 長女は何も知らない人の中で おばあちゃんと母に抱きつきました 私もびっくりです 母は大変喜びました つながり 遠くにいてもつながっていたのです ガリウルスの土地を追って 小雑魚に来て 橘先生にお会いしました 先生は相模出身なら 早く自分のお寺にお参りするよりと 言ってくださいました 今では主人も私も お参りができて とても嬉しく思っております また私たちには 3人の暇でもいます たまに日か会えませんけど じいちゃん ばあちゃんと抱きついてくれます 本当にかわいいものですね 気がついた時には 私たちも結婚60年になっておりました 祖母から6代 私たちから4代 私もこの年齢になって 祖母の気持ちが分かるようになりました これからも 途絶えることなく 続いてくれますことを 心理で私のつながりのことが とさせていただきます ありがとうございました ありがとうございました 2015年9月19日 小田原子国と富永よし子 どうもありがとうございました 以上で発表 意見発表を終わります ご講師の上本平先生より 発表していただきました皆さんの 総評をいただきます ご視聴ありがとうございました 皆さんのご発表を私がまとめるなどということはできませんが ともに 皆様のご報告を 味わうものとして 一言 申し上げたいと思います 今 今 それぞれの 意見を 発表してくださった 4名の方 だけでなく ここにいらっしゃる 全ての皆様においても 同じだと思いますが 私たちが 信頼承認の教えに 出会うためには お父さんやお母さん おじいちゃんやおばあちゃん さらに ずっと さかのぼった ご先祖様 あるいは この ブラジルの地に 開教師として 活躍してくださった 先生方の ご縁が 大きかったものと 思います プロジェクションは たくさんの ものが 一緒に たくさんの たくさんの 影響を たくさんに たくさんの いわゆる vários missionários que passaram até hoje, e graças a eles é que a gente pode estar ouvindo um pouco, tendo contato com o budismo da terra pura de Jodo Shiju. Então, graças a esses missionários que ensinaram tanto, e também ao esforço dos nossos antepassados, que a gente pode levar uma vida mais tranquila hoje em dia. 4名のお方の意見発表は,それぞれ 4名のお方の人生の歩みでもあったと思います. O que é que é isso? O que é isso? Então, a gente tem que fazer isso. Isso é muito bom. Fiquei impressionado e comovido que, apesar dessas experiências serem muito dolorosas, apesar disso, um deputado sempre, talvez, esteja presente nessas ocasiões para poder ajudar a superar essas circunstâncias. Fiquei impressionado. Agradeço a vocês, apesar de todas essas adversidades que vocês viveram, vocês puderam estar aqui hoje relatando de uma maneira mais tranquila e que, talvez, o ensinamento do disco possa, daqui também, para frente, poder ajudar a poder continuar a vida de uma maneira mais tranquila. Fiquei impressionado. 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 Então, se mostraram pra ele, também, o que vocês viram, estão vendo. E depois, os estarem orientando o nosso próximo vídeo caminhão. Eu sou o lei em Deus no o ceguante, que me ajudaram para o meu Deus. Ou seja, 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 o meu Deus. Os professores, Eu não sei ao certo, mas talvez aqueles que se foram, nossos pais ou nossos avós, os nossos mestres também, os nossos monges missionários, talvez tenham sido bodhisattvas, mestres, bom mestres, que nos mostraram que um dia a gente também vai nascer na terra pura e vai se tornar um Buda. E mais uma outra coisa, isso é o que eu não tenho, mas quando eu estou, eu não estou, eu não tenho, eu não tenho, mas essa coisa, eu não tenho nada, mas eu não tenho nada a dizer, eu não tenho nada, mas eu não tenho nada a gente, se trata a gente presenta um sentimento, O Buda também nos mostra que pessoas que são inconvenientes, que a gente acha inconvenientes para nós, talvez podem estar nos mostrando que a nossa vida não é como a gente quer. Esses também são com mestres, são com sácaras que, na verdade, estão nos ensinando algo. A 4 pessoas que estão nos ensinando, que estão nos ensinando. Muito obrigado pelo relato das 4, que mostraram que, a partir do Renvutsu, o encontro com o Renvutsu, a gente pode estar superando suas adversidades, vivendo a vida de forma diferente. Muito obrigado. Aplausos Assim, encerramos a apresentação de opiniões. Aplausos Aplausos Aplausos